Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Lu Paganelli, gente. É, pra quem não sabe, a Lu terminou o relacionamento com Fran Mantas pela milésima vez. É, gente, a Lu tá livre, leve e solta e agora ela tá tentando mostrar a qualquer custo que está bem, gente, superada. Tanto que ela postou um vídeo, gente, falando do seu ex-namorado novinho, um tal de Júlio, onde ela fala coisas particulares da sua vida. Falou que o Júlio foi o melhor que ela teve, que o Júlio conseguiu que ela chegasse na hora H antes do tempo. É, gente, ela ainda falou que o Júlio falou que ela era mais apertada que a ex-namorada dele, mas quanta vulgaridade, gente. Cadê a antiga Lu Paganelli, gente? Essa aí tá descontrolada, hein, gente? Meu pai eterno, Lu. Gente, depois a Lu vai me abrir uma live conversando com os caras do Tinder, né? Lá com as escritas dela, mostrando as conversas dos caras, rindo da cara dos caras, debochando os caras falando e ela debochando, falando pelo WhatsApp, ligando pros caras ao vivo e tem que ver as caras e bocas dela imitando o Silvio Santos, a risada dela, ela tava muito estranha. Teve gente falando que o cabelo dela tava esquisito, parecendo uma peruca. Teve escrita falando que ela tava alcoolizada. Teve escrita falando que ela fumou o cigarrinho do capiroto por tá rindo à toa. Tem escrita que falou pra ela focar na terapia que não está dando certo. Teve escrita que falou pra ela arranjar um emprego ou fazer um serviço comunitário porque ela só tá pensando em macho. Pra ela tirar a mente um pouquinho do macho porque parece que ela só vive ganchada em macho. Termina com um e vai o outro. Termina com um e vai o outro e não tem outra coisa da vida, né? Mente vazia é a oficina do capiroto, hein? Gente, as escritas delas estão indignadas. Quando muita gente lá se divertiu, né? Porque a Lu agora é isso, é só diversão. Pra quem gosta de pornografia, rir com essas coisas, é lá no canal da Lu que tu vai encontrar. Mas pra quem gostava da Lu antiga, não tá gostando nada, nada, nada dessa Lu atual. Totalmente descontrolada, gente. Totalmente. Eu acho que ela perdeu mesmo o sentido e a direção daquela Lu antes. Não sei o que se passa na cabeça dela. Não sei se é a crise dos 40 anos, que tem muita gente que passa por essa crise e quer ser novinha. Ou porque ela teve um relacionamento agora com o Fran, que é um homem mais velho, e ele se relacionava só com o novinha e a cabeça dela despirocou, não sei. Ou quer chamar a atenção do Fran a qualquer custo. Mas não é assim que você vai chamar a atenção do cara, não, hein? Esse tipo de coisa só afasta mais a pessoa. Deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês acham sobre esse descontrole da lupa, galera. E se é normal, se não é normal. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau.